Música 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 Oi galera, boa tarde, bom dia, boa noite Entendendo que vai vir a hora que vai ter Vamos começar a subir a serra de Ubatuba Como diz a fraca ali, são 8km É uma subida muito límida, rodovia de pista simples, hoje como é um dia de semana está tranquilo. Está para subir na boa ainda. Vou mostrar para vocês um pouco. É a rodovia Oswaldo Cruz. A SP725. Ela liga Ubatuba e Taubaté. É uma rodovia antiga. Tem projeto de fazer volta nova, mas só projeto. Tem um vereado, alta temporada, em verão. E chega a parar todo o trânsito. Tem um meio de frio. O pessoal não procura praia, né? Aí fica tranquilo a cidade. Tem uma temporada de verão. Chega 5, 7 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Chega. Chega. Que fica. E. Olha a curva fechada aí, a altura índia, olha. Para descer aqui só no primeiro ou segundo, ou seja, só que não tem muita experiência aqui, rala muito. Ainda tem um pouco de tempo no trecho, um pouco de facilidade em relação a isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL